Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ortenice Rocha, seja bem-vinda no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu quero estar falando pra vocês sobre meu sorriso. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu não estou mais usando aparelho. E eu vou contar um pouquinho pra vocês dessa minha trajetória de usar aparelho, por que eu usava. Eu já comecei a usar aparelho, deve ter uns 6, 7, 8 anos atrás. Eu não lembro exatamente quanto eu comecei a usar aparelho, mas eu creio que foi em 2011, 2012. Por que, gente, simplesmente eu não tenho alguns dentes na minha boca. E eu precisava e queria, né? Não é que eu precisava, ou eu preciso? Enfim, era um dos meus sonhos já há muito tempo de realizar, que era estar mexendo na minha parte dentária, do meu sorriso. Porque, afinal de contas, o sorriso, os dentes de uma pessoa, né? É o seu cartão postal, vamos dizer assim. A pessoa olhou pra você, olhou os seus dentes bonitos, limpos, brilhantes, né? Vamos falar assim, é o que fica. Eu estou falando, gente, esteticamente, tá? Não vamos entrar aqui na parte da personalidade, porque aí já é outra história. E eu nunca fui feliz na minha vida com essa parte estética dentária, tá? Realmente, nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito frustrada. E eu vou estar falando um pouquinho pra vocês, desde quando eu tenho esses problemas dentários, que realmente sempre foi algo que me interesseu muito. E que agora eu estou conseguindo cuidar dos meus dentes, de fato. Eu estou conseguindo fazer aquilo que eu já planejava há muitos anos, fazer dos meus dentes. Quando eu tinha dois anos, eu comecei a ter problemas, gente, de cárie, sim, confesso. Tinha muito problema na infância, não tinha como cuidar dos nossos dentes. Sim, gente, teve uma época na minha vida, eu vou falar pra vocês, mas eu não lembro. Não é algo que incomoda. Talvez, assim, a trajetória até chegar aqui, talvez, sabe, assim, a gente voltar atrás e pensar é um pouquinho chato. Mas, realmente, não lembro dessa fase, assim, da minha vida. Tem um flashback, vou falar assim, de quando eu era pequena. Mas, nós não tínhamos condições de estar comprando pasta, escova de dente. E também, gente, eu realmente não tinha a sabedoria e o conhecimento de estar fazendo isso com os meus dentes. Então, quando nós éramos pequenas, eu lembro que a gente tinha uma escova pra dividir entre eu e a minha irmã. Então, às vezes, a gente não tinha pasta, tinha que escovar os dentes com sal, com sabão, com tudo isso. Nós vivenciamos quando nós éramos pequenas. Eu não lembro exatamente, assim, a idade dessa época mesmo, de quantos anos eu tinha. Mas, eu lembro dessas dificuldades de quando criança, que realmente a gente não tinha como cuidar da nossa necessidade básica. Eu comecei a ter uma carizinha nesse dente aqui, ó, central. Ia passar a minha pré-adolescência, depois veio a adolescência. Enfim, todo esse processo e eu já tinha esses probleminhas. E por que eu perdi esses dentes, gente? Simplesmente, unicamente porque eu não tinha condição de cuidar. Era uma fase, assim, difícil. Eu não tinha condição de estar pagando tratamento para os meus dentes. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12, 13 anos, ia um dentista lá na roça, porque eu sou do interior, do Maranhão. Ia o dentista na roça para estar fazendo o quê? Apenas extração. E eu ia fazer essa extração? Claro que não, porque se eu tivesse feito essa extração, eu não tinha esses dois dentes meus central. Ou esse dente meu central seria implante. Alguma coisa assim. Minha arcada dentária é essa. Como vocês podem ver, ó, falta vários dentes aqui, ó. Falta dois molares aqui. Aqui falta um molar. Aqui falta um molar. Mais dois dentes aqui, que eu não sei o nome. E aqui também falta mais uns dois peridentes. E aqui também falta dente. Como eu falei para vocês, gente, eu perdi esse dente. Não foi porque eu quis e simplesmente porque realmente eu não tinha dinheiro. O mais barato era fazer a extração do que um tratamento. Fazer o quê, né? Mas aí eu comecei a usar aparelho, né, depois que eu formei, gente. Porque eu formei em 2008. E aí depois que eu fiz biomedicina, que eu já comecei a trabalhar na área. Então eu comecei a juntar um dinheirinho. Eu digo, agora que eu vou é fazer esse tratamento dos meus dentes. Aí eu comecei de horto. Por quê? Os meus dentes, eles já estavam abrindo. Assim, sabe? Já tinha muito espaço. E eu precisava fazer primeiro essa parte de horto para consertar os dentes. Alinhar os dentes. Deixar assim, né? No caso, ficam assim. E também para abrir espaço onde seriam os implantes. Os novos implantes. Onde eu ia colocar. Gente, só que assim. A gente faz um planejamento e Deus faz outro. Quando eu comecei a fazer esse tratamento da parte de horto. Eu fiz acho que um ano, dois anos com dentista. Aí eles mudaram de dentista, da parte de horto. E eu meio que estacionei já com esse tratamento. Aí comecei a fazer com outro hortodontista. E depois, gente, em 2012, no final de 2012, no início, eu descobri que eu estava com problema de tireoide. E aqui, na época em Marabá, tinha acho que um endocrinologista que vinha uma vez ao mês aqui. E depois, esse endocrinologista não veio mais, voltou para Belém. Então, eu tive que fazer esse tratamento lá. Saber a parte de... Como que eu posso falar para vocês? Porque eu tenho um módulo tireoideano, olha. Então, eu tenho esse módulo e eu precisava tratar, cuidar, saber o que realmente estava acontecendo. Aí fui para Belém. Lá eu gastei todo o dinheiro. Não tinha mais dinheiro para poder fazer o implante. Sofri um acidente em 2013, que eu passei dois anos praticamente encostada, INSS, tudo, fazendo tratamento. E também eu já parei, né? O tratamento da parte do dente. Quando foi em 2016, eu tive que parar de novo para poder vir com a parte de cuidar da minha tireótica. Então, eu fui fazer iodoterapia, esse tratamento em São Luís. E aí, todos sabem que quem faz iodoterapia, você leva dois anos, no mínimo, para poder engravidar. E assim, para fazer outras coisas. Então, o dentista, eu, o endocrinologista, todo mundo achou melhor. A gente não mexeu com a parte de implante nesse momento. E quando foi no final de 2019, como sempre, adianta tudo, né? Eu comecei a fazer a parte do implante. E aí, você leva um certo tempo para fazer implante. Eu também precisava fazer enxergo com a minha gengiva. Houve um afinamento, né? Uma perca óssea. E aí, nisso tudo, levou mais ou menos de 3 a 6 meses, entre cicatrização, entre coloca um pino aqui, algumas coisas ali. Em março, nós começamos a fazer a parte da coroa do dente. Porém, gente, adivinha o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, parou todos os serviços aqui. Levou mais ou menos uns 30 dias, ou uns 3 meses, eu acredito. Para poder nós voltarmos a trabalhar todo mundo. E aí, tem mais ou menos uns 15, 20 dias, um mês atrás, eu acho, que eu consegui as minhas tão sonhadas porcelana, coroa, meus dentes. Vou falar assim. Que são esses aqui, gente, que vocês estão vendo. Olha, esses dois dentes aqui, ó. Um, dois. Assim, o meu sorriso ainda está longe do ideal, longe daquilo realmente que eu imaginava. Mas, eu já consegui um grande avanço. Porém, gente, ainda falta ainda fazer um implante de um outro dente, que é esse aqui, ó. Então, realmente, assim, era algo na minha vida que eu queria fazer muito, que eu sonhava fazer esses implantes. Porque incomodava demais, gente. Vocês não sabem o quanto que eu sofri. A minha adolescência, com esses dentes, assim, já, né. Porque eu só fui conseguir fazer esse tratamento trabalhando. Eu acho que eu tinha uns 15, 16, 17 anos. Quando eu consegui fazer resina nesses dentes. Clarear eles e usar uma prótese móvel. Que eu usava uma prótese móvel aqui. E aqui também. Então, levou muito tempo. Isso, pra mim, foi algo que me machucou muito a minha adolescência, a minha pré-adolescência. A minha vida adulta. Sempre foi um sonho, realmente, conseguir esse tão sonhado dente. Que ainda, eu ainda não consegui, gente. Ainda aquilo, do jeito, igual eu falei pra vocês, igual eu realmente desejo. Porque ainda falta fazer o implante. Eu, agora, estou fazendo a parte do clareamento. E aí, depois, vem a parte da estética. Que é um tratamento muito longo. E isso tudo, gente, que eu estou falando pra vocês. Requer tempo e o principal. Dinheiro, né. E eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber quanto que custa o implante. Aqui, gente, pra você que não sabe, eu sou. Eu estou. Eu moro, atualmente, em Marabá, Pará. Sudoeste. Mas eu costumo falar que é sul. Do Pará. Custa, em média, R$1.600 a R$3.000,00 cada dente. Então, assim, isso nós estamos falando, gente, somente do implante. A parte estética é outro dinheiro. A parte do enxerto ósseo que eu precisei é outro dinheiro. A parte do clareamento é outro valor. Então, assim, é algo, como eu falei pra vocês, que custou. Que custa tempo e, realmente, o principal é dinheiro. Eu tive a sorte, graças a Deus, de ter pessoas muito boas na minha vida hoje. Então, assim, eles são pessoas que facilitam muito a minha vida. Não significa que eu não tenha que pagar. Eu pago tudo certinho, tudo direitinho. Porém, gente, eu não paguei da forma que eu, provavelmente, ia estar pagando pra outro dentista. Sei lá. Ia custar R$10.000,00. Eu ia pegar R$10.000,00, dividir em duas, três vezes e passar pra eles. Não. Eles facilitaram mais essa forma de pagamento. E é por isso que eu consegui uma parte, eu vou falar assim, pequena, desse sorriso que vocês estão vendo aí. Que, realmente, eu acho que já mudou muito o meu sorriso. Eu já mudei, eu percebo realmente que eu mudei. Porque eu tinha muita vergonha de sorrir, de verdade. Então, quando eu ia sorrir, eu sempre fia assim, ó, desse lado. Foto, tudo minha, era assim. Eu não sabia sorrir, nem sei sorrir de outra forma até hoje. E eu tirei os aparelhos do dente. Tem, eu acho que aproximadamente 30 dias que eu fiz a retirada. Eu tirei no início de julho, né? Então, assim, pra mim foi uma mudança muito, muito, muito grande. Que eu já estava acostumada a sorrir com os aparelhos. E hoje, quando eu me olho no espelho sorrindo sem o aparelho, pra mim é estranho. É estranho pra tirar foto. Eu não consigo mais tirar uma selfie boa, entendeu? Do jeito que eu estou aqui. Porque pra mim é tudo estranho. Eu quero dizer pra vocês, se você tem um sonho pequeno, mínimo. E seja lá qual for. Lute, corra atrás. Fácil não vai ser. Curto também, talvez não. Vai ser um longo caminho, mas vale a pena. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter começado esse tratamento muitos e muitos anos atrás. Eu só tenho a agradecer a Deus por estar fazendo eu realizar esse pequeno sonho. Porque pra muitos pode não ser nada. Mas pra mim foi algo que me constrangeu a vida inteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Realmente, não foi um vídeo muito legal de fazer, porque eu tenho vergonha de estar fazendo esse vídeo. De estar me expondo desse jeito. Pra mim foi um desabafo. Realmente, uma realização pessoal de estar conseguindo esse tão sonhado dentes novos. Que ainda está longe de chegar àquilo que eu desejei. Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.